Você matou o Richard? O que eu fiz? Eu sou a palavra e o doutor de suas leis. A desobediência a mim é a desobediência a ele. Faça agora ou o seu punimento será mil vezes, mil mortos, cada mais horrível que a última! Já teve vários filmes da franquia Colheita Maldita ao longo dos anos, mas é o primeiro de 1984 que fica na nossa memória. Isso é principalmente por causa da sequência inicial chocante, onde todos os adultos de Gatling, Nebraska, são mortos. As crianças de Gatling são enganadas por um culto religioso liderado por Isaac Croner e o seu braço direito, Malakai Bordman. Essa situação poderia ter virado paródia se não fosse pela atuação de John Franklin e Kourtney Gaines. Os dois exalam uma maldade real, o que facilita vê-los como demagogos para os seus jovens seguidores. O resultado final é um terror clássico, já que tanto Malakai quanto Isaac servem aquele que anda por trás das fileiras. Número 9. Filhos Psicoplásmicos Os Filhos do Medo David Cronenberg é um mestre do cinema de terror corporal. E o seu trabalho de 1979, Os Filhos do Medo, é especialmente assustador. O mais memorável é que os vilões aqui são representações antropomórficas e infantis do abuso, fisicamente criadas pela força de vontade. Esses filhos psicoplásmicos estão ligados à sua mãe, Nora Carvet, através de uma conexão psíquica e cometem atos violentos em nome da sua criadora. O resultado final é realmente perturbador, e isso não é só por causa da ideia em jogo. Os efeitos práticos também dão a essas criações psicoplásmicas uma vida sinistra, plantando-as para sempre no subconsciente dos nossos pesadelos mais profundos e sombrios. Número 8. Henry Bowers A ficção de Stephen King tem várias constantes. Uma delas é a presença quase onipresente de um abusador ou tormentador. Henry Bowers se encaixa bem nesse perfil, já que esse bandido local e líder de gangue já era bem terrível antes de ser possuído por Pennywise, o palhaço dançarino. Bowers pode estar preso na natureza cíclica da violência doméstica, mas as suas escolhas são dele, e ele tem prazer em atormentar o clube dos perdedores a cada oportunidade. A natureza violenta e cruel desse antagonista torna mais fácil para Pennywise controlar Bowers, amplificando o que já existia desde o começo da história. Número 7. A ilha Who Can Kill a Child Esse filme do diretor Narciso Ibanez Serrador faz uma pergunta direta e muito difícil. Não há respostas simples em Who Can Kill a Child? ou Quem Pode Matar Uma Criança, de 1976. Em vez disso, o filme discute os horrores da guerra, tanto no país quanto no exterior, e os efeitos que uma exposição precoce à violência tem no psicológico de uma criança. As crianças da ilha nesse filme se tornaram homicidas, mas os visitantes Tom e Evelyn fazem de tudo para não revidar. O tormento que enfrentam na ilha os leva ao limite, e no clímax do filme somos deixados com uma pergunta ainda mais deprimente. Esse ciclo vicioso algum dia terá fim? Número 6. Gangue de Brett Sem Saída A forma como a gangue de Brett é apresentada como antagonista parece intencional desde a introdução do grupo no filme de 2008 Sem Saída. A análise crítica do filme destacou como o escritor-diretor James Watkins sublinha uma percepção de decadência social sistêmica no Reino Unido, que foi rotulada de Grã-Bretanha quebrada por vozes conservadoras. A percepção certamente dita a veracidade dessas alegações, mas não tem como negar como Brett e seus amigos atormentam cruelmente os protagonistas Kelly Rayleigh e Michael Fassbender em Sem Saída. O filme também apresenta um final perturbador e bem sombrio, onde a gangue efetivamente escapa impune dos seus crimes, com seus pecados encobertos por todos os pais locais. Número 5. Brandon Breyer Brightburn, Filho das Trevas E se o Superman fosse um vilão? O filme de 2019, Brightburn, tenta mostrar uma possível resposta para essa pergunta, com o jovem ator Jackson Wade Dunn no papel principal. Dunn interpreta Brandon Breyer, cuja história de origem é semelhante à de Clark Kent, só que com um resultado totalmente diferente. Aqui, as intenções de Breyer são tudo menos puras. Ele cresce e se torna um vilão, apesar dos esforços dos seus pais adotivos. A tragédia aqui não passa despercebida pelo público, e ficamos nos perguntando até onde o amor dos pais pode ir quando lidam com o mal absoluto. É um dilema moral que já foi explorado no cinema, mas Brightburn o aborda pela perspectiva de super-heróis. Número 4. Harry Evans, O Anjo Malvado A carreira do ator Mirim Macaulay Culkin tomou um novo rumo com O Anjo Malvado, de 1993, que deu a ele a oportunidade de interpretar um antagonista principal. O personagem Harry Evans é problemático e exibe um comportamento antissocial que leva à tentativa de homicídio. A atuação de Macaulay Culkin é arrepiante, aproveitando a simpatia natural do seu colega de elenco Elijah Wood de maneira fascinante. Isso pode ser visto não apenas nas primeiras cenas juntos, mas também no clímax do filme, onde a mãe de Harry é obrigada a tomar uma decisão dolorosa. O Anjo Malvado envelheceu muito bem, e o trabalho de Macaulay Culkin no papel ainda é um dos melhores até hoje. Número 3. A Aldeia, A Aldeia dos Amaldiçoados A premissa do original A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960, é memorável e foi também utilizada no remake de 1995. As crianças nascidas de forma anormal nesses filmes parecem todas compartilhar uma ligação psíquica, operando como uma mente coletiva com intenções sinistras. Os pais oscilam entre sentimentos de amor e medo, lutando para decidir o que fazer diante do crescente poder das crianças. Tanto a adaptação original do filme Os Pássaros de Midwich, quanto o seu remake pelo ícone do horror John Carpenter, levantam essas questões, com respostas um pouco diferentes. Tudo o que sabemos é que essas crianças amaldiçoadas são perigosas e buscam poder absurdo. Número 2. Samara Morgan, O Chamado O Chamado foi um grande sucesso de terror quando foi lançado em 2002, criando imediatamente um ícone do terror na forma de sua antagonista, Samara Morgan. A visão de Samara com cabelos escuros molhados foi adaptada do filme japonês de 1998, Ringo, e o seu personagem, Sadako Yamamura. Ambas as jovens são amaldiçoadas com uma habilidade psíquica que não conseguem controlar. E esta instabilidade poderosa acaba levando tanto Samara quanto Sadako para lugares sombrios após as suas mortes físicas. Você não quer queira de alguém? Mas eu faço, e estou desculpa. Isso não vai parar. A fita de vídeo amaldiçoada é um produto do seu mal trágico e nefasto, que causa a morte de qualquer um que a assista dentro de sete dias. Sete dias. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Damien Thorne. Franquia A Profecia. Ele é a descendência literal de Satanás, uma descendência demoníaca que está destinada a trazer o fim do mundo. O seu nome terreno pode ser Damien Thorne, mas essa criança crescerá e se tornará o opositor, o anticristo. O filme original A Profecia, de 76, é bem-sucedido principalmente porque parece tão improvável que essa criança, aparentemente adorável, subirá a essas alturas tão profanas. No entanto, os sinais estão ali, incluindo os satanistas misteriosos que se infiltram na família Thorne para cultivar o poder crescente de Damien. Os animais tremem e se encolhem diante da presença do menino, enquanto o 666 físico que está presente no corpo da criança marca para sempre Damien com a marca da besta. Ele é o filho do mal, cujo legado continua nos filmes até hoje. E aí, o que você acha de crianças más em filmes? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Otmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.